O presidente do PSDB, Bruno Araújo, confirmou que a votação das prévias vai ser retomada amanhã. O partido vai usar outra ferramenta para escolha. Bom, estamos retomando a votação das prévias do PSDB amanhã, sábado, neste sábado, no horário tradicional da justiça eleitoral, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. O processo que se iniciou no domingo e foi interrompido porque o PSDB teve um processo de ousadia não só em convocar o primeiro movimento democrático dentro de um partido político para a escolha de seu candidato a presidente, como também saímos da Inécia, buscamos um modelo tecnológico que possibilitasse democratizar a participação. Não foi possível acontecer, nos alertam de ataques, eventualmente ataques externos que possam ter havido, mas fruto de um entendimento com toda a parte de tecnologia dos três candidatos, com a sinergia de Eduardo Leite, de João Dória, de Arthur Vigílio, com o comando dessas campanhas, com a participação técnica, nós submetemos a dezenas de horas de testes, empresas que pudessem nos atender. Essa tecnologia ainda é uma tecnologia que, por padrões de exigência de uma disputa de um partido político, ainda tem uma certa dificuldade de atender os parâmetros que são exigidos, mas fizemos o que é de melhor para possibilitar retomar essa votação amanhã e concluir um processo para anunciar o candidato à presidência da República do PSDB.